Se essa movimentação do governo serve para alguma coisa, é para sinalizar que o Bolsonaro, que está atrás nas pesquisas, segundo o Datafolha, o Lula tem, em relação ao Bolsonaro, 19 pontos de vantagem. Então, se essa movimentação serve para alguma coisa, é para sinalizar que o Bolsonaro está disposto a tudo para melhorar a sua posição e passar para o segundo turno, porque hoje, diz o Datafolha, que há um risco de essa eleição ser definida no primeiro turno como a vitória do Lula. Então, eles transformaram uma proposta de emenda constitucional que tinha o objetivo inicial de compensar estados que se dispusessem a zerar os tributos sobre combustíveis. Eles converteram esta proposta de emenda constitucional em uma emenda ônibus, na qual cabe tudo que seja favorável, que estabeleça ou que crie um ambiente favorável à recuperação do Bolsonaro nas pesquisas. Então, aumentando aí o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, criando esse vale caminhoneiro, esse bolsa caminhoneiro de R$ 1.000, dobrando o vale gás, isso tudo é proibido pela legislação eleitoral. A legislação eleitoral proíbe a criação de novos gastos na antessala da eleição. Mas a lei virou um asterisco no contexto desse esforço do Bolsonaro para melhorar a sua posição na disputa eleitoral. Pode haver questionamento só se as instituições se animarem a fazer isto. TCU, por exemplo, dizer que isso aqui não pode, porque é improvável que a oposição quebre lanças contra essas medidas. Nós ontem entrevistamos aqui o senador Randolfe Rodrigues, que é o líder da oposição no Senado, e ele próprio admitia que não tem como votar contra, você considera a situação que vive hoje o brasileiro. Tem 33 milhões de pessoas passando fome. Você vai votar contra uma elevação do valor do Auxílio Brasil para R$ 600? Esse era o valor que a oposição queria no ano passado, e que o governo dizia não haver dinheiro disponível. O voucher caminhoneiro, você vai também se contrapor ao interesse dos caminhoneiros? Ao contrário, tem gente lá no Senado agora querendo, inclusive, que esse benefício que o governo pretende criar seria só para caminhoneiros autônomos. Agora tem gente querendo colocar no bolo desse benefício até caminhoneiro que estava vinculado à empresa transportadora. Até motorista de Uber. É, estão querendo tudo, estão querendo ampliar o benefício para outros. Quer dizer, tem dinheiro, não tem dinheiro, pouco importa. Vai da valsa ali. Então, nós entramos nesse vale tudo. Evidentemente, se formos analisar ali do ponto de vista social, tudo isso é necessário, tudo isso é defensável. Ocorre que não há dinheiro, a lei proíbe, e está se montando uma bomba fiscal que vai explodir no colo do próximo presidente. Se não antes. É disso que nós estamos falando. Então, é preciso analisar tudo isso com certa responsabilidade. Mas não há responsabilidade que sobreviva ao interesse eleitoral. Isso é o que nós estamos verificando. Então, a chance disso ser aprovado é muito grande. E os problemas todos que esse tipo de medida populista eleitoreira provoca, nós vamos ter que lidar mais adiante. Todo esse dinheiro está transitando ali numa sobreloja, num segundo andar que foi criado em cima do teto de gastos. Então, estamos contratando um problema que vai ser resolvido mais à frente. Vai explodir no colo do próximo presidente, seja ele quem for.